Saudado Peixoto, eu queria ouvir os detalhes da sua própria voz. Saudado Peixoto, eu devia desganar! Danilo, você não vai desganar ninguém. Nós todos fomos enganados. E eu acho até que tem coisa pior. Pior! O documento no qual a dona Gisebel se apoiou é pra tirar tudo da Ana Francisca. Eu acho que é falso. Hã? Eu vi a Olga e o Sebastian se encontrando muitas vezes com a dona Gisebel. Saudado Peixoto, poupe-me das suas demonstrações amorosas porque a Olga é uma serpente rastejante! Eu também sei rastejar. Saudado Peixoto! Mas eu achei suspeito que a dona Gisebel, depois de ganhar o processo, dividisse a fábrica com o Sebastian, que é um vigarista, e com a Olga. Tem todo jeito de testemunho falso. Os dois deviam saber o suficiente pra acabar com o processo. E eu também acho que o Sebastian pode ter ajudado a fazer o documento falso. Mas agora que o soldado Peixoto vai testemunhar, não podemos reabrir o processo? Não, Danilo. Nós precisaríamos de um documento do Ludovico registrado em cartório pro perito poder comparar a assinatura do Ludovico com a do documento que a Gisebel apresentou. E esse documento existe? Pelo que eu sei, não um, Danilo, mas vários. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós soubemos que o Ludovico enviava ordens de pagamento a uma certa senhora. E também lhe doou uma propriedade em uma cidade longe daqui. Pelo Deus do céu, mas o que a Ana Francisca está esperando pra mandar buscar esses documentos? Dinheiro. A família dela está sem nada, Danilo. Guilherme, eu nunca quis nada com aquela fábrica de chocolate. Mas se o Ludovico registrou a criança e deixou tudo pra aquele garoto é porque ele gostava do tunico. Hã? Eu pago. Pago o quê? Eu pago o que for preciso pra você reencontrar esses documentos e reabrir o processo. É. Olha, mas... Não conte nada pra Ana Francisca. Pelo menos por enquanto. Eu quero fazer uma... uma surpresa pra ela. Até você encontrar algo. Foi você, verme. Foi você! O quê? Você contou toda a trama e acabou com o casamento do Danilo e da Olga! Soldado Peixoto, tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Eu... 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 Volta aqui, verme! Esse bicho riqueiro precisa de uma lição! Não se preocupem. Ele terá que voltar. Lé, meu. Eu sou obrigado a confessar. Você... Você tem sido um amigo maravilhoso. Eu só fiz o que eu devia fazer. Olha, eu nem sei como lhe agradecer. Aliás, eu sei sim. Sabe? Eu sei que você anda pensando na Celina, noites e dias, sonhando com ela, preocupado com ela. Eu vou te contar onde ela está escondida. Danilo, se você me contar onde está a Celina, eu... eu seria o homem mais feliz do mundo. No hotel. A Celina está escondida no hotel. A Margot está protegendo ela. Eu vou... Eu vou até te dizer o número do quarto. No hotel? No hotel? Com a Margot? Guilherme, você não vai deixar que a sua raiva da Margot te impeça de ver a Celina, vai? Guilherme, você aqui não sabe a alegria que me dá. se depois conversarmos uma boa. Quem é? Quando vem a dona todo amor que está por dentro chamo por teu nome em transmissão de pensamento longe a tua casa vejo a luz do quarto eu não posso mais intercundir você, Celina. Não tem nada que não vaze que segure essa receita. Sensível demais Eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais você me deixou e agora como dominar as emoções?